Alô, Luísa. Oi, Luísa, aqui é o Lívio Dutra. Ah, meu Deus, é o Lívio Dutra que está falando comigo? Ah, mas que bueno, também com muita alegria tu está me ouvindo. Que massa, Lívio, eu te admiro muito, cara. Tu é um dos melhores prefeitos de Porto Alegre, o prefeito do orçamento participativo, o cara que transformou a Carrilha num exemplo de transporte coletivo no Brasil inteiro. Que massa que está falando comigo? Ah, que bom que tu tem essas lembranças, não é? E me diga, Luísa, tu já construiu o teu voto agora para o dia 15, né? Agora, dia 15 de novembro, temos o primeiro turno da eleição e é importante ir votar. Ter instigo a fazer isso. Sim, eu estou bem ansiosa. Também é tanto para votar 65, vou de Manuela. Ah, na verdade, isso me alegra bastante. Aliás, um voto que, no meu entendimento, pode garantir que a cidade volte a ter uma participação cidadã, indistintamente, sem exclusão de ninguém, humanizando seus espaços de convivência, de construção de políticas públicas, de estímulo, não é? A geração de emprego e renda, né? Evidente, né? Tenho certeza que com a Manuela e o Roseto, a cidade vai votar cedo as pessoas, o Porto Alegre vai ser feliz de novo, a gente está precisando dos dois da prefeitura. Que bom, Luísa! Então, bom voto no dia 15. Então, agora é Manuela, 65. Manuela e o Roseto. Manuela, 65. Pode deixar, vamos de um sozinho aqui então, eu vou falar para os meus amigos que tu me levou. Ah, que bueno, Luísa! Eu também vou reciclo também. Que bueno, faça isso. Um abração e bom voto. Um abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora é a vez dela, prefeita é Manuela, um só coração, não dá mais pra esperar. Tchau, tchau! Obrigado.